Cara, que trouxe uma vaca, bicho! Eu tinha visto projetos maneiros lá, né? Uma merda dessa deve ter custado muito. A merda dessa deve ter custado muito. Miserávelmente. Estou em 100 mil. Miserável mais. Vamos lá, para ir. Vamos lá... Vamos lá! Pedral, antes de ir. Miserável mais. Foi na hora de descegar. Convira o contrário. Seguindo pelo contrário. Miserável mais. Viva o contrário. A gente podia doar a energia elétrica lá pra casa, que tá gastando aí. Tá vendo?